O delator diz que Michel Temer, atual presidente do Brasil, pediu nada mais nada menos que 10 milhões de reais em uma única vez, isso foi um pedido só, a empresa Odebrecht em 2014 no Palácio do Jaburu, exatamente, um local público, que também é pago com dinheiro público. A notícia saiu aqui no G1, no dia 9 de dezembro de 2016, e diz o seguinte, ex-vice de relações institucionais da empresa afirmou que Temer, à época vice-presidente do Brasil, pediu repasse direta e pessoalmente a Marcelo Odebrecht, presidência, de se repudiar delação. Claro, ele vai dizer o que? Ele vai dizer, ah, foi mesmo, esqueci de falar, como eles fizeram naquela propina lá de um milhão de reais. Então, pessoal, vamos à notícia, vamos entender e preste bem atenção, porque a história é um pouco hilária, digamos assim, né? O executivo Cláudio Melo Filho, ele é ex-vice-presidente das relações institucionais da empreiteira Odebrecht. Ele relatou ao Ministério Público Federal, que inclusive relatou de forma confidencial, e isso vazou novamente do Ministério Público, vazou, e daqui a pouco vou mostrar para vocês todo o relatório dele, com o link para que você possa ler todas as páginas, né? Vazou isso, não sei como. Que o presidente Michel Temer pediu em 2014, veja bem a data, 2014. Lembra que em 2015 ele escreveu aquela cartinha lá, dizendo que a Dilma tinha desprezado ele? Lembra que ele disse que não tinha culpa de nada, porque ele não fazia nada? Ele praticamente ficava só sentado lá na cadeira de vice-presidente, assim todo mundo pensava. E não fazia nada, ele não entendia o que estava acontecendo no governo, não sabia de nada. O pobrezinho escreveu aquela cartinha? Pois é, na verdade, ele estava trabalhando, e era fazendo esse tipo de coisa aqui, que o delator está mostrando aqui, segundo o que o delator está dizendo. Em 2014, o Temer foi lá fazer o trabalho dele, e aí pediu 10 milhões de reais a Marcelo Odebrecht. Melo Filho é um dos 77 executivos da empreiteira que assinala o acordo de delação premiado com o Ministério Público Federal. A informação de que Temer solicitou o Odebrecht de dinheiro para campanhas eleitorais do PMDB está em material, entregue pelo executivo nos termos de confidencialidade, espécie de predelação que antecede a assinatura do acordo. Então, veja bem, confidencialidade, como é que isso foi parar novamente na mídia? Em nota, o Palácio do Planalto informou que o presidente Temer repudia com veemência. Mas é lógico que ele vai repudiar com veemência. Imagina se eles dessem um abraço, um sorriso, ah, foi mesmo, foi eu mesmo. Mas seria estranho, no mínimo. O presidente Michel Temer repudia com veemência, tá? Na fase de pré-delação... Bom, o documento tem 82 páginas, pessoal. Agora, vamos entender um pouco mais dessa história. O delator diz nos termos de confidencialidade que em maio de 2014, veja bem, maio de 2014, quando o Temer ocupava vice-presidência, compareceu a um jantar no Palácio do Jaburu, a residência oficial da vice-presidente de Brasília, com a participação atual do presidente, do dono da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e de Eliseu Padilha. Vamos lá, decifrar isso aqui. O Temer convidou o Eliseu Padilha, que é compadre dele, que, inclusive, já vi aí na internet o pessoal chamando ele de Eliseu Quadilha. Depois a gente vai explorar um pouco mais a coisa do Eliseu Padilha. Então, o Temer convidou o Marcelo Odebrecht e o Eliseu Padilha. Agora a gente fala Quadrilha e fica se confundindo. Mas é assim mesmo, vamos lá. E aí convidou os outros para o jantar. Rapaz, no jantar eu queria, olha, eu vou te oferecer, está aqui, olha, essa costelinha de porco, é um filezinho aqui, uma picanha. Aí o Marcelo Odebrecht pensando que ele ia sair de boa, tranquilo. Rapaz, o Odebrecht é o seguinte, Marcelo, Marcelinho, estou precisando de uma grana aí para ajudar um amigo meu. Para que é a grana? Não, é para pagar a campanha. Quanto é? 10 milhões. Porra, que jantar caro, hein? Um jantar bem carinho. Mas é isso aí, política. Na reunião, afirma Melo Filho, Michel Temer solicitou direto e pessoalmente a Marcelo Odebrecht apoio financeiro para as campanhas do PMDB em 2014. No jantar, acredito que considerando a importância do PMDB e a condição de possuir o vice-presidente da República como presidente do referido partido político, Marcelo Odebrecht definiu que seria feito o pagamento em valor de 10 milhões. Claramente, o local escolhido para a reunião, o Palácio do Jaburu, foi uma opção simbólica voltada a dar mais peso ao pedido de repasse financeiro que foi feito naquela ocasião. O executivo afirma ainda que as doações feitas periodicamente a diversos políticos tinham como objetivo a atuação destes na aprovação de medidas de interesse da Odebrecht. Nada de graça, né? Então, não é porque o Marcelo Odebrecht acha o Temer bonitinho, aquele sorriso dele bonitinho, que ele vai dizer olha, toma aqui 10 milhões. Na verdade, não funciona assim, né? Seria, segundo ele, uma espécie de contrapartida institucional esperada entre público e privado. Do total de 10 milhões prometidos por Odebrecht, em atendimento a Michel Temer, Eliseu Padilho ficou responsável por receber e alocar 4 milhões. Então, pedacinho para um, pedacinho para outro. Compreendi que os outros 6 milhões, por decisão de Marcelo Odebrecht, seriam alocados para o senhor Paulo Skaff. Então é isso. Essa notícia, pessoal, vou deixar aqui para que vocês possam explorar mais. Odebrecht, a notícia é bem grande, ela está abalando aí todo o Brasil. Ela é confirmada também por outros sites, como esse aqui, o jornal de hoje, o Povo Online. Temer perdiu 10 milhões a Odebrecht, a firma executiva, também datado do dia 10 de dezembro de 2016. Odebrecht disse que repassou 10 milhões a pedido de Temer, isso está em todos os jornais. E aqui no 247, ele diz o seguinte, ele diz que o Michel Temer está por um fio, a palavra dele, contra o delator. Apesar de que hoje em dia a gente já não tem muita certeza, né? Esse negócio do Supremo Tribunal Federal ter deixado o Renan Calheiros na presidência, tipo assim, condenaram o cara, o próprio Supremo. Não foi ninguém que chegou com o Supremo e disse, rapaz, eu acho que ele fez uma gambiarra ali. Não, o próprio Supremo puxou da gaveta, demorou 4 anos, julgou e disse, ó, culpado. Aí depois a lei diz o seguinte, ó, se for culpado, não pode mais ser presidente do Senado. Aí foi para lá e para cá, deu uma puxada, o próprio Temer interviu nesse negócio, falou com o Supremo, o Supremo disse, ah não, então vamos fazer o seguinte, ele é culpado, tudo bem, é culpado, né? Mas não é um pecadão, é um pecadinho, um pecadinho. Então, ele pode ficar como presidente do Senado, não tem problema não, tá? Se o Supremo Tribunal Federal adotar essa mesma linha, então pode ser que talvez eles condenem o Temer, mas não tem problema, ele pode continuar presidente, sei lá, alguma coisa assim. E o Tribunal Superior Eleitoral, que pode também pegar o Temer? Justamente, isso aqui é crime de eleição, né? Crime de campanha política. E aí, fica como? Bom, o TSE tem a influência do Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes gosta de jantar também no Jaburu, de vez em quando, assim que o Temer assumiu, o Gilmar Mendes foi lá comer com ele. Esse almoço lá no Jaburu parece que é uma constante, então parece que tem uma comida lá muito boa, de vez em quando a rapaziada se reúne lá, toca um pagode, e vocês estão pensando que eu estou falando que é brincadeira, mas não é não, aqui ó, Temer gasta de 600 mil reais com show para amigos, lá também, no meio deles lá. Fez um pagodezinho e tal, homenagem de samba, e de vez em quando tem umas festinhas lá na casa do Temer. Pois bem, Temer estaria por um fio, segundo aqui o Brasil 247, que diz o seguinte, delatado do Odebrecht por pedir 10 milhões de reais, dos quais 4 milhões teriam sido entregues em caixa a seu amigo Jorge Júnior, tido no mercado como seu sócio. Michel Temer soltou nota em que diz que o delator Claudio Mello mente. Bom, é isso aí, um dos dois está mentindo, ou Michel Temer ou o delator. A questão é o seguinte, pessoal, o nome de Temer foi citado 43 vezes na delação aqui do Odebrecht, e a delação está aqui, o documento está aqui, anexo pessoal está escrito aqui, documentação sigilosa entregue ao Ministério Público Federal. Você coloca aqui um Ctrl F aqui, aparece aqui em cima essa janelinha, aqui no Chrome, você digita Temer e vê aqui, olha, 43 vezes aparece o nome dele aqui de fato. Um detalhe aqui, que esqueci de falar, mas vou falar agora, essa notícia dos 10 milhões ao Michel Temer, ela não é nova, tá? Ela já é de quatro meses atrás. Ela saiu no dia 8 de agosto de 2016. 8 de agosto. Aqui, o empresário Marcelo Bahia Odebrecht afirmou em delação premiada, já é outro empresário, Marcelo Bahia Odebrecht, afirmou, que repassou 10 milhões de dinheiro ao PMDB. Veja que a outra notícia está dizendo aqui, que foi o outro delator. O executivo Cláudio Melo Filho, ele também já está falando pela segunda vez. Então pesquisem na internet, isso aqui não é novo. Tem nada de novo nessa história de 10 milhões para o Temer. Naquele tempo lá, quatro meses atrás, dizem, não, rapaz, isso é besteira, deixa para lá, ele se enganou, o Marcelo Bahia se enganou. Dê uma olhada, quatro meses atrás está escrito aqui, mas é do dia 8 de agosto de 2016. Pois bem, o que aconteceu? Lembra que eu falei aqui, está o depoimento, vocês podem ver, minha relação, meu relacionamento com o Michel Temer. Aí o que aconteceu? Vocês lembram que o Temer andava meio depressivo, quando teve aquele problema com a Dilma? Olha aqui, em 2000 e, qual foi a data disso aqui? Dezembro de 2015, dezembro do ano passado. Ele escreveu uma cartinha, carta de desabafo, a Dilma, em vez de, bom, se a carta era para a Dilma, ele não mandou para a Dilma, ele mandou para a Globo, já tinha um negócio combinado, mandou para a Globo, dizendo que foi desprezado, que ele estava lá, tomando uma cachaça, sabe, em depressão, porque a Dilma estava trabalhando muito, trabalhando demais, andando o Brasil, de ponta a ponta, tentando resolver os pepinos, tentando resolver os problemas, tendo que lidar com todo esse tipo de gente, que hoje aparece na delação premiada, todos os líderes do PMDB, que faziam parte também do governo PT, que eu acho também, na minha opinião pessoal, que foi uma péssima escolha, é uma necessidade da democracia, você tem que governar com a maioria, e o PMDB está ali, o PMDB se oferece para todo mundo que está no governo, prova disso é Renan Calheiros, que sempre apoiou todos os presidentes, mesmo que tenha de linhagem diferente, então está lá, a democracia é isso, só que, sinceramente, olha o saldo que o PT teve, dessa aliança com o PMDB, enquanto a Dilma estava trabalhando, o Temer estava escrevendo cartinha, olha aqui pessoal, estou depressivo, estou aqui, tomando uma cachaça, aqui no Palácio do Jaburu, ano passado encontrei meu colega Odebrecht, agora estou aqui, não tem ninguém para encontrar, já consegui tudo o que eu queria, estou trabalhando aqui, e Dilma não quer saber de mim, não me põe para trabalhar, eu não sei de nada o que está acontecendo, não sei absolutamente, eu sou vice-presidente, mas eu não sei de nada, por quê? Porque eu sei lá, hoje eu não estou bem disposto, eu estou com uma preguiça, não sei o que é, aí quando ele assumiu a presidência, o que o Temer falou? Ele disse que a culpa não é dele, diz Temer sobre crise e desemprego no Brasil, é claro que a culpa não é dele, ele estava ocupado com outras coisas, olha aqui, a culpa não é minha, 30 de setembro de 2016, o Temer tem coragem de dizer que a culpa não é dele, significa que ele não estava participando do trabalho do governo, ele não contribuiu para tentar resolver os problemas do Brasil, que era a missão dele também como vice-presidente, é o segundo homem da presidência, ele não estava trabalhando para isso, por que ele não estava trabalhando para isso, minha gente? porque ele estava ocupado com outras coisas, marcando jantazinho no Jaburu, segundo aqui o outro empresário aqui, o vice-presidente da, o Cláudio Melo Filho, segundo o Cláudio Melo Filho, estava encontrando com ele lá, pedindo dinheiro, não está trabalhando, mas está pedindo dinheiro, é o negócio, é uma característica de uma pessoa, olha, o Temer vai ficar conhecido na história, primeiro que o pessoal da ONU já disse que ele está fazendo um programa cruel e insensível com os pobres do país, como você está vendo aqui, a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, que apresenta 193 países do mundo, falou de lá da ONU e disse, olha, esse governo está fazendo uma medida que é contra os pobres e afeta, prejudica os direitos humanos, e está violando os direitos humanos, justamente hoje eu estou fazendo esse vídeo, que é dia 10 de dezembro de 2016, dia dos direitos humanos, sai uma publicação dessa da ONU, saiu um dia antes, então assim, internacionalmente falando, nacionalmente ele já confessa que ele não tem culpa de nada, e quem não tem culpa é porque não fez nada, concorda? Se você assume o pepino, é porque você partiu, bateu no peito e disse, olha, fui eu realmente, eu tentei, fiz merda, errei, pisei na bola, mas fui eu, eu estava lá e fiz, o Temer, não, não, não tenho culpa não, eu não sei de nada, eu escrevi até uma cartinha, porque eu não tinha trabalho nenhum para fazer, é esse tipo de gente que está governando, o nosso querido Brasil hoje em dia, Michel Temer, que tem a sua principal proposta, a sua principal proposta, pense comigo, não é melhorar, investir no povo brasileiro, na indústria brasileira, na fábrica, na mão de obra brasileira, na qualificação, na educação, na saúde, melhorar a saúde, não é isso, porque se fizer isso, o povo dá conta de si mesmo, não, a principal estratégia de governo dele, é quebrar o Estado, e entregar toda a riqueza do Brasil, para as multinacionais estrangeiras, como já estão fazendo com o petróleo, mesmo que isso vá contra, mesmo o TCU dizendo, não é para fazer, o cara vai lá e faz, teima, é um tipo, são pessoas que, sabe, o cara, o Renan Calheiros recebeu uma morda, tem que sair, ela disse, não, não vou sair, tem até uma piada, que o pessoal já viu, uma piada na internet, que diz o seguinte, o cara estava em um jogo de futebol, e daí ele fez uma falta lá, e o juiz deu cartão vermelho para ele, e ele disse, não, não vou sair, aí chamaram o tribunal, e o tribunal julgou o caso dele, e disse, olha, ele realmente fez falta para cartão vermelho, mas, ele vai poder continuar jogando, só não vai poder fazer gol, mesma coisa o Renan Calheiros, e a mesma coisa o Temer, e boa parte do governo, ele está lá, mas não faz nada, não pode fazer nada, é um processo impressionante, agora, quando você pensa que já viu de tudo, amigo, o canal Notícias Comentadas, que vai, comenta, sempre as notícias dentro do contexto, ele vai mostrar uma outra coisa, que para você, que também é no mínimo, bizarro, a gente dá uma olhada, a seguinte situação, primeiro, essa não é a primeira acusação, mesmo esse valor aí, de 10 milhões, eu já mostrei para vocês, que há quatro meses atrás, esse mesmo caso, também foi delatado, por um outro, da Odebrecht, e também tem um outro caso aqui, da Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo, que ele deu, ele disse que deu propina, inicialmente ele disse que era para o PT, depois que o PT apresentou o cheque, que ele deu o nominal para o Temer, ele disse, não, não me enganei, não era propina não, era um dinheirinho que estava sobrando lá no caixa, aí nós fomos e demos uma forcinha lá para o Temer, foi normal, não teve nada de mais, um comportamento estranho, sabe, para o PT é propina, para o PMDB, para o Temer não era propina, era um negócio esquisito, como é que alguém esquece de um milhão de reais, mas não é o primeiro caso então, que o Temer tem esse tipo de coisa aí, já foi comprovado aí, inclusive, estão mostrando comprovantes, estão apurando e fazendo tudo aí, agora, o que interessa, o que interessa a gente aqui, o pessoal do Notícias comentado é o seguinte, e aí, como é que está reagindo a mídia, o que é que você acha, essa é uma delação bomba da Odebrecht, que está entregando toda a cúpula do PMDB, eu vou mostrar então, o que a mídia está fazendo, principalmente a Globo, e a partir da Globo, você pode imaginar, todos os outros estão fazendo a mesma coisa, e aí você vai pensar comigo, uma outra situação, olha aqui, esse aqui, hoje é 10 de dezembro de 2016, e a Globo, bota aqui, ex-executivo da Odebrecht, assinou 51 políticos de 11 partidos em delação, Cláudio Melo Filho, está falando aqui, foram citados, Temer, ele já coloca aqui, Temer, tá, a principal notícia deles é isso, segunda notícia, delator diz que abasteceu o caixa 2 de Pesão, Paz Lindbergh, Rosinha Garotinho, núcleo dominante do Senado, tinha Reinão, Juca e Eunício, Padilha concentrava arrecadações do PMDB, Temer pediu pessoalmente, doação e jantado de Aburô, é assim que a Globo faz, quando ela quer derrubar alguém, e eu não estou defendendo Temer, não entendo isso, Maia pediu contribuição, tarala, ex-executivo revela, é o site inteiro, falando disso, vocês percebem? Estou lendo só para... Então, eles dão um espaço muito grande, por que isso? Por que que de repente para a Globo, pense comigo, o site, o Notícias Comentadas foi feito para que você, possa atiçar o seu pensamento, o seu pensamento lógico, por que que a Globo, que o tempo todo apoiou, apoiou aí o Michel Temer, na sua gestão, cobriu todos os erros dele, ele tirava por menos, as manifestações ele não cobriam, as manifestações fora Temer não cobriam nada, por que que de repente, de uma hora para outra, a Globo resolveu fazer isso? E aí eu vou lembrar vocês novamente, da data de hoje, 10 de dezembro de 2016, vocês vão lembrar o seguinte, de um vídeo passado, que nós aqui do canal Notícias Comentadas publicamos, é o seguinte, Temer pode não completar o mandato, lembra o que nós falamos, que o Brasil pode passar por uma eleição indireta, que o Temer foi colocado, só para ficar mesmo o restante de 2016, porque se terminar 2016, quando foi em 2017, se o Temer for afastado em janeiro, aí muito provavelmente, quem vai assumir o controle do país, são os golpistas maiores, que é o PSDB, justamente esse camarada, que aparece aqui, ele que inicializou todo esse processo, nós temos falado aqui, que o PSDB jogou purpurina no PMDB, sabe, jogou principalmente no Michel Temer, ele na vaidade dele, oh meu Deus, eu vou ser presidente, vou poder tirar aquela foto, mandar para o papai, para a mamãe, eu com uma faixa de presidente, vai ser tão bonito, então ele, viajou na maionese, acreditou na armadilha, isso aqui é teoria, tá pessoal, mas essa teoria, está bem perto de se comprovar, quando foi em 2017, se o PSDB, assumir a presidência do Brasil, o que está parecendo provável, então o seguinte, qual seria o plano, se a mídia participa desse processo, quando chegasse o final do ano de 2016, iria começar então, uma guerra midiática, para derrubar o Temer, e o que não falta, é argumento para isso, agora, agora, a Lava Jato, resolveu então, soltar, o material, que é confidencial, olha esse detalhe, documentação sigilosa, entregue, ao Ministério Público Federal, agora, a Lava Jato, resolveu, porque o Debrecht, fechou com a Lava Jato, a delação, não é isso, resolveram, entregar, para quem? para a imprensa, e a imprensa, está tacando o pau, hoje, em quem? no Temer, por quê? Porque, existe somente, um partido, hoje em dia, no Brasil, que está protegido, da Lava Jato, pessoal, é o seguinte, essa semana, o Sérgio Moro, teve na Alemanha, dando uma palestra, sobre corrupção, na Universidade de Heidelberg, e daí, ele foi alvo de escracho, como está dizendo aqui, no Brasil, 247, aqui na data, de 9 de dezembro, e aí, basta a gente ler o seguinte, o juiz Sérgio Moro, foi alvo de protesto, durante a palestra, nesta sexta-feira, em Heidelberg, na Alemanha, um grupo de cerca, de 30 juristas, e acadêmicos, enviou uma carta, à Universidade de Heidelberg, argumentando que Moro, não tem credibilidade, para discursar, sobre o combate, à corrupção no Brasil, por ser parcial, em favor do PSDB, e do PMDB, na plateia, brasileiros, levantaram cartazes, com dizeres, Moro na cadeia, e parcialidade, fere a democracia, escuta telefônicas de Dilma, Moro afirmou, que as pessoas, tem o direito de saber, o que seus governantes pensam, no entanto pessoal, quando foi aqui do Temer, ele proibia, os advogados do Cunha, de perguntar qualquer coisa, ele interrompia, e dizia, não, 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 não é para falar sobre isso não, esquece isso, para com isso, está doida, não vai falar sobre isso não, sobre a criticada foto, em que aparece rindo, ao lado de Aécio Neves, Moro disse, que foi uma foto infeliz, resta saber, infeliz para quem, infeliz para o povo, infeliz para quem, mas não há nenhum caso, envolvendo ele, lembra que eu falei para vocês, a Lava Jato, o PSDB é imune, a Lava Jato, Aécio Neves, é um dos políticos, mais citados, nas recentes delações, da Odebrecht, e da Andrade Gutierrez, confira o vídeo, do escracho, ele é um dos mais citados, ele está em Furnas, ele está na Petrobras, ele está em todo canto, mesmo assim, o Moro não vê motivo, para pegar ninguém do PSDB, ou seja, dê uma analisada aqui comigo, vocês vão junto comigo, analisar, esse vídeo, que eu estou publicando, sobre o Temer, por que que a mídia, de repente, resolveu, tacar fogo no Temer, e jogar ele na fogueira, pense comigo, deixe seu comentário, aí embaixo desse vídeo, o assunto, com certeza, é interessante, mas não é para amadores, se você já vem de antemão, achando que sabe tudo, que quem vai marcar o gol, é o Aécio Neves, quem vai marcar o gol, é o Temer, quem vai marcar o gol, é o Lula, esqueça isso, que política não é futebol, amigo, é pensamento lógico, o que está em jogo aqui, é dinheiro e poder, dinheiro da Odebrecht, poder da política brasileira, hoje na presidência, o golpe que foi dado no Brasil, entenda isso, se livre desse negócio, de esquerda e direita, o Brasil precisa, urgente que você entenda, que nada disso existe, o que existe, é o pensamento, com o povo ou não, o que existe, é um governo feito, para governar, para as grandes empresas, e para o capitalismo selvagem, ou não, é isso que existe, não tem nada, de negócio de esquerda e direita, você acabar com a fome do povo, você não é comunista, por causa disso, você foi eleito, para isso, é para isso, que se elege um presidente, um governante, é para acabar com a fome do povo, vai gerar emprego e renda, então esqueça isso, se livre, desse rótulo, quem anda ao outro lado, é garrafa de refrigerante, quem anda ao outro lado, é produto, é embalagem, você não é embalagem, então pare com isso, desse negócio de rótulo, o Brasil precisa urgente, que você tenha consciência, que você seja dono, finalmente do seu corpo, e não mais um zumbi, comandado por essa mídia, que hoje, está queimando o Temer, mas há tempo atrás, colocou o Temer, como se fosse a salvação do Brasil, e nós vamos cobrar isso, vou mostrar aqui para vocês, aqui no Google, você coloca aqui, Temer esperança, você coloca aqui, olha, Folha de São Paulo, Temer desperta esperança, na recuperação da economia, julho de 2016, aqui, política estadão, Temer prepara mensagem, de esperança, todo mundo colocando o Temer, como se ele fosse, fazer um negócio, no Brasil, e aquele bafafá, e bafufu, hoje, o Temer, está sendo jogado, na fogueira, pense sobre os reais motivos, para isso, e tenha certeza, de uma coisa, não é por causa, da delação da Odebrecht, sabe por que, que eu estou dizendo isso, porque essa acusação, da Odebrecht, ela já é de quatro meses, atrás, minha gente, já é de quatro meses, atrás, além do mais, tem uma outra, aqui de um milhão, isso aqui também, já é desde novembro, 2016, está chegando a hora, o final do ano, está chegando, eles vão ter que tirar o Temer, para botar alguém, do PSDB, pense nisso, pense nisso, tudo bem, não esqueça, de deixar o seu comentário, aí, e claro, compartilhar nossos vídeos, a gente precisa, levar o entendimento, o raciocínio lógico, para todas as pessoas, os brasileiros, todo mundo, para entender, o que de fato, está acontecendo, na política, e na economia do Brasil, muita enganação, a mídia está envolvida, e não pense, sabe, que olhando o Jornal Nacional, você vai saber, o que está acontecendo, não vai, você vai ser conduzido, pelo Jornal Nacional, é hora, de começar, ligar os pontos, e pensar, por conta própria, um grande abraço, e a gente se vê, na próxima notícia, que tem muita notícia, para falar, sobre o Celdebrecht, pode ter certeza disso, um grande abraço, e até lá então, e a gente se vê, O que é isso?